18 de dezembro de 2013 foi quando começou esse sonho Eu não sabia o que gravava, não sabia o que eu ia fazer na internet Mas eu queria começar, eu só tinha que começar E eu comecei, comecei gravando vídeos com meu notebook que não aguentava rodar Minecraft E muito menos outro jogo, porém eu sempre fiz do meu jeito Do jeito que eu gostava e do jeito que eu acreditava que ia dar certo Passaram os anos, não deu certo, demorou muito pra parecer que algo ia dar certo pra mim Eu acho que eu passei uns dois anos de canal com 130 inscritos, não crescia e nem abaixava Talvez se eu não tivesse essa vontade toda, eu tinha desistido nessa época aí Porque dois anos e não mudar nada é mais complicado Depois de dois, três anos meu canal começou a pegar um pouco mais de inscritos E aí conseguimos chegar ao finalmente 5 mil inscritos, que era tão sonhado por mim Eu queria chegar a 5 mil inscritos por conta de um jogo que eu gravava aqui no canal Porque a empresa responsável por esse jogo dizia que quem tivesse 5 mil inscritos Dava pra fazer parceria e ia ganhar as arminhas no jogo pra gravar Então eu cheguei a 5 mil inscritos e eu não consegui a parceria Eles não aceitaram, eu acho que eu pedi umas 15 vezes Aí eu me frustrei cada vez mais porque o objetivo que eu tinha não deu certo Meu canal não crescia e parecia que ia ser aquilo, sabe? Por mais anos e ficar só naquilo Porém foi quando eu arrisquei, cara Eu falei assim, cara, essa ideia de react há uns 3 anos atrás é uma ideia legal Parecia muito esquisito, mas era uma ideia no fundo legal Eu imaginava que assim, é a mesma coisa de você assistir um vídeo com o seu amigo do seu lado Ou algo do tipo, o react pra mim é isso É você reagir a um vídeo que você gosta com uma pessoa assistindo junto com você Pra você ver a reação dela e assistir junto Porém muita gente ainda nessa época não gostava desse conteúdo E eu arrisquei gravar Sofri muito hate, muito dislike Mas mesmo assim acreditei que no fundo ia dar certo, cara No fundo ia dar certo Foram passando tempo, foi passando tempo Eu gravava mais e mais e mais E aí foi quando as coisas começaram a dar certo Começou alguns vídeos viralizar no canal Um milhão de views em algum vídeo Ou outro Eu falei, caraca, mano, o que que tá acontecendo? E aí no meio desse monte de react Me apareceu Pra reagir a um vídeo de um youtuber português Chamado Sir Casio A paródia Despacito E aí foi quando Tudo começou Tudo mudou e tudo começou Eu poderia ter continuado seguindo aquela ideia Dos reacts assim De tudo Que tava dando certo Porém foi quando eu comecei a conhecer um outro mundo Que eu falei, cara Eu vou seguir esse caminho Eu acho que esse é o caminho certo Que foi quando eu comecei a conhecer a comunidade do YouTube de Portugal Quando eu comecei a reagir aos vídeos de Portugal E aí eu conheci depois Dark Conheci o Window Conheci o Ant Todos os youtubers assim que eu não conhecia o João E aí foi que foi, velho E aí foi quando as coisas começaram a dar certo Eu falei, cara Eu achei meu espaço aqui no YouTube Depois de 6 anos eu achei meu espaço E parece que as coisas vão Consegui finalmente A primeira e a única parceria que eu tive no canal Que foi com a OneFootball Durou um ano E cara Foi incrível demais Incrível demais E hoje no ano de 2020 Meio de toda essa turbulência que tá acontecendo O canal tá chegando a 200 mil inscritos Eu acho que faltam alguns inscritos Mas eu já sou meio precoce E eu tô gravando aqui E essa é uma mensagem que eu queria dar pra vocês Eu sei que tem gente do Brasil que me assiste Mas a maior parte é de Portugal Eu queria agradecer a todo mundo em geral Principalmente o pessoal de Portugal Que é a maioria que assiste Mas esse agradecimento Essa mensagem vai pra todo mundo E eu queria dar essa carta Essa carta aí pra vocês De agradecimento A Portugal e a todo mundo que assiste aí o canal Muito obrigado De verdade O canal não é o canal com maior qualidade Não é o canal com melhor conteúdo Não é o canal que mais cresce Nem nada Mas é o meu canal É um canal do nosso jeitinho Que eu comecei com uma ideia Que ninguém fazia Que era alguma coisa relacionada a Portugal No Brasil ninguém fazia Eu comecei com isso Eu posso falar Porque faz uns 2, 3 anos que eu faço isso E eu achei legal Porque hoje em dia muita gente faz Acho legal Meu sincero agradecimento Eu não sabia ali como eu ia fazer um vídeo especial Só queria agradecer a vocês aqui conversando Espero que não tenha ficado chato Esse vídeo Porque meu Deus do céu Eu só fiquei falando Até hoje eu não vivo do canal Até hoje eu trabalho Eu faço as coisas Mas Eu não vou desistir daqui Eu posso demorar um pouco pra postar vídeo Posso estar um pouco sem tempo Mas O canal já faz parte da minha vida E muito obrigado pelos 200 mil inscritos Muito obrigado Mas é isso galera Muito obrigado Essa carta e essa mensagem vai pra todo mundo Obrigado a Portugal Obrigado a todos que assistem E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo